Toussaint, o país do vinho e do amor. Exatamente como me lembro. Você verá que Baucler mudou um pouco nesses anos. Dê uma volta quando tiver a chance. Verá por si mesmo. Para mim, o lugar sempre pareceu ser coisa de um conto de fadas. Cavaleiros errantes, palácios élficos... Está insinuando que temos algo de estranho? Provarei que está errado. Isso eu juro pela garça. Estimulado. Pela minha donzela! 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 Pela formosa o inspirou a matar aquele verme? A mais linda de todas elas! Se ele quer manter o nome dela em segredo, não tem de revelar! Eu fico com o troféu. Por que não? Talvez ache alguém disposto a pagar por ele. Você lutou bem contra o gigante. Tem experiência em lutas contra monstros? Nenhuma. Em Toussaint perseguimos mais bandidos, mas prometi à dona do meu coração a cabeça de uma monstruosidade, como o famoso Gottfried, o matador de gigantes, o fez. Não pensa em caçar a fera, imagino. Melhor deixar isso para Gerard. Outro desafio, outro desafio me aguarda. E se Gerard quer caçar a fera, ele tem de saber. Ela voltou a atacar. O rio trouxe o cadáver. Foi arrastado até o meandro perto do Coca-3. Os guardas de Damian de Latour já estão patrulhando a área. Patrulhando a área? Melhor ir agora, antes que pisem em rastros e arruinem evidências. Prossiga, então. Cavalguarei até a cidade para informar Sua Excelência Magnífica que Gerard chegou. Nos veremos depois, perto da Tenda de Guillaume, na Arena do Torneio. Te levarei para ver Sua Excelência.